Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento eu fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei me levar Por você Por você Foi de repente, você voltou Foi como um raio que já passou Foi como a lua, solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Pensando bem Não me arrependo do que fiz Tudo valeu Por um momento eu fui feliz Mas não faz mal Na vida tudo tem um porquê Deixei Deixei O raio que já passou Foi como a lua, solta no ar Que ilumina e volta a apagar Eu sei Eu sei Eu sei Que um dia Vou te encontrar Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez